Olá pessoal, sou o Diego, dia dos blogs comutadores.com.br e rota-default.com.br. No vídeo de hoje, vamos falar como configurar o Terminal Monitor em suíte Sarubo S. Para configurar o Terminal Monitor, você precisa fazer o acesso via CLI, ou através de cabo console, não acesso serial, acesso via telnet ou acesso via SSH. Então, use uma seção CLI como destino para mensagem de debug. Digite o comando debug destination session. Depois, configure o Debug Event. A partir daí, as saídas que são exibidas são muito similares ao comando do Terminal Monitor, utilizado em outros suítes, como suítes baseados no Conware e suítes Cisco. Para desabilitar o Terminal Monitor, digite o comando no debug.al. Para habilitar o Terminal Monitor nos suítes baseados no Arubo S, é muito simples. Aqui eu estou usando como exemplo um suíte Aruba 2530. Vou habilitar o comando Debug Destination Session para eu jogar as informações de Debug aqui na minha seção de Terminal e Debug Event. Uma vez habilitado, eu vou conectar o cabo de um roteador no meu suíte, na porta 3. É para você validar que a porta ficou UP. As informações de DHCP. O meu suíte fez uma requisição de endereços IP que foi respondida pelo roteador e o endereço apreendido. O endereço do meu default gateway e o endereço atribuído ao suíte, na vila 1. Vou conectar também um cabo na porta 1. Então, os comandos Debug Destination Session e o comando Debug Event, ele vai ter uma função similar ao comando Terminal Monitor utilizados em outros suítes. Para desabilitar, no Debug All. No Debug All. O que eu posso remover os cabos, adicioná-los, porque eu não vou ter mais as informações exibindo no meu terminal. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Nós temos também um livro Configurando Suites Arubo S, que é básico de configuração. Eu vou deixar aqui nos comentários o link, caso você queira adquirir o material. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe um like se você gostou do vídeo. E caso não seja inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, pessoal.